E o último, Pix e Bans, na tela pra vocês, Ravena e Lagolas. Bora ver então o que essas duas equipes vão aprontar aqui. Lagolas, Flamengo do lado azul, Fúria do lado vermelho, né? Permanecem aí nesses mesmos lados. A gente já começa a ver os banimentos de Lilia realmente, então permanece. A Lilia vai ser perma-ban, né? Ela tá sendo aí considerada um dos junglers mais fortes atualmente no meta. Junta o Recarem, uma coisa interessante aqui, uma resposta pra outra. Normalmente quando é liberado ali no Summoner Drift. Mas dessa vez aqui não vai passar o Nocturne do Aslan, né? Que foi crucial também na vitória da Fúria. Justamente por ter acesso ali ao Netuno. Enquanto isso, a Fúria vem com os banimentos de Orianna, Renekton. E agora já vem com o banimento de Trash, que na partida passada a equipe do Flamengo deu uma grande prioridade ali pro Bounty já pegar esse pique. E isso fez valer, né? O Flamengo priorizou esse Trash do Bounty, fez valer. E olha, com esse banimento do Trash, algumas coisas acabam ficando livres. E com isso, o Flamengo já prioriza aí o Uji na sua primeira escolha. A Fúria já vai tentando oferecer algum tipo de resposta. Pode escolher sua bot lane, pode escolher, quem sabe, a matchup da Jungle logo. Pode ser bem interessante. Tem muitas coisas em aberto, né? O próprio Tankente passou dessa vez. Então pode ser uma oportunidade aí das duas equipes, quem sabe, trazer o combo com a Senna. Que também é um combo bem forte. Ou se o Flamengo, por exemplo, vai querer manter o Netuno com esses Hyper Carries. E tentando justamente colocar muito recurso nas mãos dele. Quem sabe fazer ele carregar o jogo rumo a esse título. Com certeza. Aí o time da Fúria já responde aqui com o Volibear. Apesar de ser um pick bastante flexível, mas está sendo bastante utilizado ali na selva. Principalmente para habilitar, fazer dive, tem um bom clear, tem bastante mobilidade. E aqui o time da Fúria tira a Jinx do Netuno. Já traz essa prioridade aqui para a rota inferior. Tendo a possibilidade deles já escolherem a bot lane nessa primeira rotação. Enquanto isso, a equipe do Flamengo já responde aí ao TK. Que não estava passando em aberto. Dessa vez passou e já veio TK e Varus, né? TK é muito bom principalmente para trazer um pouco mais desse feel. Para absorver um pouco mais dessa fase de rotas. E o principal também é reposicionar os seus carregadores. Ou alguém do time ali que precise. E pode utilizar muito bem da sua ultimate para poder criar pelo mapa, né? E vamos ficar de olho. Creio eu que esse Varus deva vir aí o Varus de ataque speed mesmo. A gente não deva ver o Varus de poke. O Varus de poke é muito mais incisivo nesse começo, na fase de rotas. Enquanto isso, o Varus de DPS, né? De ataque speed. Ele precisa de ganhar um tempinho. Vai mais para o scaling. Precisa ter as itemizações necessárias. Mas olha que interessante, ó. A gente vai ter Jinx e Rakan na rota inferior da equipe da Fúria. Rakan que tem um bom engage, boa iniciação lá. Golas pode utilizar muito bem das ultimates. Então a Furi já traz aqui um 3. Onde que eles querem trazer um pouquinho mais desse engage, né? Querem ir para cima, buscar essas iniciações. Eles mostram justamente isso com esse pique de Rakan e Vole, né? É um grande combo aí. Os dois campeões com esse controle de grupo. Com um potencial de dive até, né? Eu diria. Principalmente por conta do Volibir. Então, é claro que ele é um pique flex. Mas a gente sabe que ele está aparecendo muito mais mesmo na selva. É o que a gente tem visto por aqui no nosso Academy. E o Flamengo trazendo esse Varus. Pode ser aquele Varus de chuva de lâminas, né? Fazendo a build mesmo voltada para o ataque speed. Que o Flamengo já trouxe nas mãos do Netuno. E que foi justamente no jogo decisivo, nas semifinais. Que ele conseguiu fazer uma partida excelente. Era um Varus que estava destruindo tudo. Ele terminou com o Ama 14. Então, assim. O Flamengo vem trazendo esse novo atirador nas mãos do Netuno. Comprovando aí como ele gosta de jogar com esses vários tipos de campeão. E aqui, finalizando a segunda fase de Bans. A FURIA focou no mid. Então, retirando o Victor e o Serafine. Potencialmente aí das mãos do Goku. Enquanto o Flamengo focou no top. Nada de Camille e nada de Fiora também para a equipe da FURIA. Ao que tudo indica que a FURIA quer ter uma Pryo na rota do meio. Justamente com essa Syndra. Ela tem uma presença muito forte. E olha o que eles deixaram em aberto. A gente tem aí o Silas. E é um pick bastante característico aqui do Goku. Ele já trouxe aqui para o Academy. E é um pick muito coin flip. Vira muito os momentos de team fight. Justamente porque ele pode pegar o teammate ali. Por exemplo, do Volley. Para acertar um dive na equipe adversária. A própria teammate da Syndra também. Para ele conseguir um burst em cima de alguém. Vamos ver. Agora falta para a equipe do Flamengo buscar essa rota superior. Eles fecham com o Orne. Então vem com uma composição. Vai trabalhar um pouquinho mais em cima do kiteback. Por conta do Varus. Acho que é mais trabalhar em cima dessas team fights. Iniciação por parte do Orne. E a gente vai ter chugar nas mãos do Betão. Olha que interessante. Bem interessante mesmo. O chugar já havia aparecido aqui no nosso Academy. Mas não nas mãos do Betão. Então ele vai trazendo pela primeira vez esse campeão. E olha. A equipe do Flamengo tem uma composição bem interessante. Eles conseguem lutar muito bem. Conseguem fazer um bom cerco também. Conseguem colocar bastante pressão. E tem esses Silas aí que a gente precisa ter muita atenção no Goku. Porque ele é um jogador bem criativo. Ele é um jogador experiente. Sabe jogar nesses momentos decisivos. E é justamente isso aqui que pode fazer diferença com esse campeão. Tem várias ultimates em que ele pode fazer a utilização. E a própria ultimate do chugar. Para quem sabe contestação de objetivos. Do vôlei para tentar dives. Do próprio Hakan. Se a gente pensar. E da própria Syndra também. Então assim. As duas equipes vêm para esse momento decisivo. Bem montadas. E essa história a gente vê agora. Como vai se desenrolar. Nós vamos chegando. Iremos chegar aqui em Summoner's Rift agora. A gente acompanha aí. Esse visual maravilhoso do nosso mapa. Pode ser a última vez no dia de hoje. Que a gente vai ter essa viagem aqui em cima de Summoner's Rift. 2x1 para o time do Flamengo. A Fúria vem com uma vitória somente. O Prodelta já dá de cara com o Bounty. O Flamengo está todo ali naquela sujeira. Estão ali esperando. Vamos ver se vai rolar alguma briga por aqui, Ravena. Mas por enquanto fica um pouco mais de boa. Eles já vão reposicionando. E uma das coisas. Enquanto vocês estavam conversando. Que eu estava vendo desses cifões, Ravena. O que me preocupa é se a Fúria entrou naquele modo de resposta. Que a gente acaba vendo alguns times entrando. Onde vou tirar alguns campeões aqui. Para não deixar o time adversário jogar. Mas acaba não tendo a sua própria comp tão bem estruturada. Até porque tinha um Alistar livre ainda. Por exemplo, o Prodelta acaba preferindo ir para esse Rakan. E o Alistar, pelo menos nessas últimas etapas. Tem sido um dos campeões mais fortes do campeonato. Ainda mais no lado da Jinx. Até então, o Prodelta não trouxe Rakan aqui para o Academy V7. E a Rael, o próprio Alistar, como você bem indicou. Estavam livres. E são os principais campeões aí. Que ele trouxe. E que tem uma boa sinergia com a Jinx. Mas pensando no geral. No momento de 5v5. Obviamente o Rakan traz uma proposta mais interessante com a Ultimate dele. Essas iniciações. Inclusive a equipe da Fúria também é uma front line muito forte. Que abre o espaçamento. Dá um espaçamento. Tanto para o Aslan quanto para o Steps. Estarem aplicando o seu dano. É, eles vão ter que tomar bastante cuidado nesses 5v5. Contra um cara que vocês já falaram antes. Que é o Goku, né? Nas semifinais esse... Ah, elas acabam não indo tão bem. Mas ainda assim o Goku tem uma dinâmica. Uma mecânica excelente com o campeão. Ele indo mais à frente dentro do jogo. Pode ser uma das grandes ameaças a favor do time rubro-negro. A favor do time do Flamengo. Vocês já deram uma calma. Ele tá aí com o Takeshi de garçom. Servindo o Ultimate pra ele. Basicamente. Ele vai procurar os momentos certos. O momento em que a Fúria tem que ligar um pouquinho mais. Física alerta. O pós-level 6, né? Porque o time do Flamengo utiliza muito bem do controle de grupo que eles trazem ali. Com o level 6. Principalmente o momento em que o Goku consegue roubar os ultimates da equipe adversária. E pode fazer algum estraguinho. Por enquanto a gente vê aqui o Betão ganhando um pouquinho de prioridade na rota superior. Fazendo rotação pra ganhar informação da equipe adversária. Enquanto isso, o Flamengo já tem informação que o vôlei tá pela rota inferior também. Ao mesmo tempo, o Betão pega uma informação aqui no topo de que provavelmente o Aça tá pra lá também, né? Então devolve um pouquinho aí nessa briga. Vão ficando um pouco mais tranquilos. Gosto de ver esse Cho'Gaff, viu, Ravenna? Vou ser bem sincero aí. Isso é da época que Cho'Gaff aparecia todo o game. E é um dos campeões que eu mais curto ver e mais curto jogar também. Então, tô de olho aí no Betão. Quero ver como é que ele vai jogar dentro dessa última... Talvez dessa última partida a favor do time do Flamengo. Casaforia ganhe nesse jogo 4. De qualquer forma, ele continua sendo um jogador que coloca muita pressão nessa rota do topo, né? Ele aproveita ali pra cima do Kaká. Sempre deixando ele mais aprofundado perto da sua própria torre. A gente já vê aqui o Asta pra essa parte inferior. Ele e o Guti tão por ali. O Guti vai ser pinçado, mas a bot lane do Flamengo também. Já teve o engage. O Steps vai gerando dano. A primeira eliminação já fica na mão do Urso. O Asta devolve em sequência. Vai pro lado. O Steps reposiciona. Tem a chegada do Aslan também. O Asta recebe dano. Vai sendo obrigado a correr. A lentidão é aplicada por ele. O Netuno já joga a flecha. E no fim das contas, é um abate pra cada lado. Foram ousados até demais em estender. E olha, o Aslan tá por aqui. Vamos ficar de olho. O Asta tá junto. O Aslan tá por ali. Vai gerando dano pra cima do Netuno. E vai sendo obrigado a sair dessa rota. Olha, troca bastante duvidosa, viu, V7? Justamente porque as duas bot lanes ali querem ganhar um pouquinho mais de tempo. Justamente pra poderem buildar. Mas o level 3 tem uma ótima iniciação por parte do ProDelta, né? Ele, com seu level 3, consegue trazer um knock-up, fazer uma boa iniciação. Mas do outro lado, o Netuno responde super bem. Mas o que faz com que a equipe do Flamengo recue é justamente a pressão, a prioridade que a Syndra tem na rota do meio. Ela faz a primeira movimentação. Mas peraí que tem dive. Tem dive. Tem dive. Level 4. Vai pegando fogo por ali já. O Steps chega. O teleporte do Betão. O Flash, ele quer o abate. Vai tentando colocar dano pra cima do Asta. Teleporte aqui nas costas. O Betão tira um abate, mas ele vai ser abatido logo em sequência. O Kaká já sai com essa eliminação. O Steps tá sem vida. Mais uma vez, é uma situação de três jogadores contra dois. Cabeçada embaixo da torre. Sem vir o Steps. Mais um alto ataque. Quem que leva? Netuno! Engolido pelo Balti ainda. O ProDelta vai sendo obrigado a recuar. E o Flamengo continua colocando pressão. Continua trazendo esse jogo agressivo pra dentro de Summoner Swift. Lagolas, o jogo dá aquela acelerada. Não deu seis minutos a três a dois no placar. Diferente da nossa partida anterior, em que os times estavam muito mais jogando o mapa, um pouco mais concentrados nessa parte mais de macro game. Dessa vez, eles vieram bem mais agressivos. A gente tá vendo a todo momento as duas equipes procurando tudo. A gente teve teleporte inicialmente da Fúria, teve a resposta do Flamengo. Então, eu tô gostando bastante. Mas, V7, eu queria chamar as runas do Shogar, do Betão. Porque, normalmente, a gente vê esse show aparecendo por aí com o livro de feitiços. E ele vem com o aperto dos mortos-vivos. Então, ele justamente quer ter um pouco mais de sustain na lane. Vem com crescimento excessivo. E é justamente pra ele ganhar bastante vida ao longo da partida. utilizar, fazer essa utilização muito bem dessa sua vida extra. Pra ter mais dano na sua ultimate. E aí, na sua runa secundária, ele vem com biscoitos e velocidade de aproximação. Toda vez que ele conseguir aí uma ruptura, ele consegue se aproximar muito bem, muito rápido do seu alvo. E calma aí, pode ter pick-off. Olha só, aqui na selva. Já foi pego por ali. O Asta vai ser abatido. O Steps leva essa eliminação pra casa. O Bounty tá pelo outro lado. Vem a saída do time da Fúria. Eles agora têm a prioridade pra poder fazer esse dragão por aqui. E eu vou falar o seguinte, Ravena. Aquela sentinela tranquila. Que ninguém nem deu olho na rota do meio. Foi o que deu a informação nessa movimentação do Asta. Sim, até o Asta também dando face check ali na bustzinha. Acaba complicando. E o que eu achei mais intrigante ainda é que ele ainda comprou. Ele estendeu ainda a troca porque achou que ia conseguir a eliminação da equipe adversária. Mas era um 3x1. Mas peraí que tem ultimate. Olha o bode pra cima do Betão. Na base do soco não vai a lugar nenhum. O Asta leva com mais uma eliminação. Uma forma de pelo menos responder. Já que ele foi eliminado ali na rota inferior. A prioridade é a tendência a ser da equipe da Fúria. Justamente por conta da pressão da rota do meio e da pressão da rota inferior. Com isso ele joga pro outro lado do mapa. Garante esse abate do Betão. E além do mais o Kaká ainda ganha umas barricadas aqui de brinde. Que até então não era pra ser dele. Porque a prioridade da rota superior é do Betão. O Betão tem muito, muito dano. Muito controle de terreno nessa rota superior. Mas aproveita de um momento em que o Betão é eliminado. Pra puxar um pouquinho mais essa rota. É isso daí. Já vai ficando um pouquinho mais tranquilo. A gente vai ter que esperar, né? A tendência desse Cho'Gaf é ele crescer literalmente dentro do jogo. Mas ainda vai demorar alguns estágios aqui dentro da partida. Pra gente ver aquele Cho'Gaf gigantesco. A gente acompanha por enquanto. Em uma das equipes foi naquela direção do Dragão. Quem tá por lá agora o Prodel tá tentando garantir aquela visão. Mas já rola alguns pinges do Flamengo na direção de lá. Enquanto no jogo anterior a gente teve um Dragão extremamente cedo no jogo. Nessa partida as equipes dão um pouquinho ali da prioridade nessas eliminações que rolaram muito cedo. Principalmente o Diver do Flamengo aqui na rota de baixo. Extremamente agressivo pra cima da turma. Uma coisa que eu tô observando ali pelo minimapa. V7 e o Betão pegando o Red do Guti. Ok! É uma decisão ousada. Normalmente o seu jungler quer pegar esses objetivos justamente pra poder manter um certo ritmo. Até porque o Guti tá um pouquinho atrasado em relação ao Asta, né? Mas pra ganhar um pouquinho mais dessa matchup. Ganhar um pouquinho mais de prioridade. Ele já tá fazendo ali a selva da equipe adversária. É pra manter-se na frente do Kaká. Olha, acho que pode ter sido um pré-movimento. Porque o Guti já ficaria aqui na parte de baixo do mapa. E eles estavam com medo do Asta. Até porque já tem um arauto em jogo. Então eles falaram assim. Já que vai roubar, leva pra casa. Entendeu? Vai ser do nosso time aí. Pega esse vermelho. Coloca mais pressão pra cima do Kaká. Não deixa ele jogar. Então talvez funcione, Ravenna. E bem ou mal, né? Ele chega ali. E tá feliz da vida. Tá muito mais tranquilo. Kaká, inclusive, vai aproveitando o ritmo da grande final. Vai soltando aquela dancinha. O Goku tá aqui na parte do rio tentando ganhar prioridade de divisão. Só que tem ali também o Guti já com o Aslan. O time do Flamengo pode ser pinçado nos dois flancos. E olha só o steps pro delta. Tentando impedir a volta à base. Acaba não conseguindo. O Netuno também devolve um bocado de dano. Do outro lado do mapa. Falei. Quem precisa de golpear, né? Quando você tem a mordida do vazio aí. É, a gente já vê a primeira movimentação aqui do Betão, né? Já pra esse arauto. Pra garantir o que ia se desenvolver em uma luta pelo dragão. A Fúria já decide. Não deixa quieto. Vamos optar ali pelo mais seguro. Mas peraí. Ultimate. Bora. O Betão vem sendo focado. O Kaká tá por ali também. Desce a tempestade dele. Ele é obrigado a voltar pra longe. Vai simplesmente recuando. O Betão tira ali já o flash do Betão. E tira também uma ultimate do Gut. Somente com a sua própria ultimate PK. Mas o Flamengo chega atrasado no objetivo aqui do Arauto. E não é o primeiro jogo que eles fazem isso, né? O Flamengo já teve alguns problemas de atraso nessa questão de objetivo. Na rota de baixo. A gente viu pro Delta também o steps tentando colocar um pouco mais de dano. E o que eu queria falar é que o Flamengo tem que tomar um pouquinho de cuidado. Principalmente nesse Arauto. Porque senão eles acabam deixando pressão demais no jogo. E quem não vai deixar eu falar? O tipo do Flamengo foi pra cima de novo e tá lá o abate na mão do Asta. O Aslan não tinha pra onde ir. É muito atordoamento, né? Tanto por parte do Goku, como o Knock Up, quanto o Asta. Traz ali, né? O seu atordoamento. O Aslan não consegue nem flechar. E olha, vai ter dive aqui. Pegada do Asta. Trouxe o Goku. Vai passando dano pra cima do Pro Delta. Ele tá sem vida. Eliminado. Fica na mão do Bounty. Tanca por ali. Tem também teleporte do Kaká. Tem a chegada do Betão. Os dois times na preocupação vindo por aqui. Mais uma cabeçada colocada do outro lado. O Kaká sozinho contra a Droux. Leva pra casa essa eliminação. Ele vai saindo pela Trimoita. O Goku e o Netuno estão chegando. O Aslan e o Betão acabam forçando demais. O Betão vai sendo focado. Eliminado. O Goku já leva pra casa. Sai sem vida. Mas sai tranquilo. O Aslan agora vai sendo focado. Tomou o cuspiro do Kaká. Foi à frente. Mas subindo por ali o dano. É mais um alto ataque. Era a flechada do Netuno que ele leva. Os jogadores do Flamengo agora estão sem vida. Olha o MISO! O que é que acabou de acontecer aqui, V7? A gente viu o Flamengo conseguindo executar um dive muito bem. Mas se estenderam demais. Foi tempo suficiente pra Fúria renascer. Pro Steps renascer e conseguir ali aquela boa ultimate conseguindo um double kill. Enquanto isso, o Arauto solta aqui na rota inferior. E o Gut fazendo o dragão. Vai barricada já na mão do Steps. O dragão vai ser feito pela Fúria. Um dragão extremamente tardio, né? Comparado às outras partidas que a gente viu até agora. E Ravenna. Meu Deus do céu. Olha esse Academy como vai nessa final, Ravenna. É doideira completa, viu, V7? A gente viu ali. O Netuno tava jogando muito bem. Tava conseguindo adquirir esses primeiros abates logo no comecinho. Mas agora com esse double kill do Steps pode dar umas lidadinhas. Justamente porque volta a Jinx pro jogo, né? Ela ainda não resetou pra poder... Não conseguiu fechar o Mata Crack. Desculpa. Enquanto isso, o Netuno já tem o seu pitain mítico pronto. Mas o Flamengo até então tá apostando em cima dessas jogadas mais frenéticas. Pegar a equipe adversária um pouquinho mais ali no susto. No pulo do gato. Só que a Fúria tá respondendo muito bem. E inclusive o Flamengo, né? Com esses over extends aí. Eles ganham tempo suficiente pra conseguirem responder de forma boa. É isso aí. Olha, que jogo frenético. É uma tentativa de dive atrás do outro aqui nessa rota de baixo. O Steps veio mostrando também naquele míssel que faz. Olha, se alguém tinha dúvida de que a final ia ser boa. Eu espero que a dúvida esteja sanada por enquanto. O Steps vai lidando ali com o Goku. Ele tem essa vantagem de alcance. O Goku vai ter dificuldade de fazer esse farm. Enquanto isso já teve a inversão do Netuno e do Bounty pra rota do meio. O Assa tá aqui na parte de cima do mapa. E vai ter a chegada do Bounty também. Ele já vai vir nas profundezas por enquanto. Vai ter já o cabrito, o soco, o knock-up. E o Betão vai de base. E o Netuno sai com essa eliminação. E eu quero fazer uma apuração aqui. Porque eu quero saber, Ravenna, qual que foi o controle de grupo que o Betão não tomou. Já sei. Silence. Acabou. É o único que faltou. Pois é. E agora chegando os Minions por aqui. A equipe do Flamengo leva a primeira torre. Uma coisa muito interessante é como o Flamengo tem trabalhado em cima das informações. O Goku, a partir do momento em que ele sentiu ali que a Jinx, o Pro Delta, tava bastante sumido. O Gute. Ele começou a sentir que tinha alguma coisa sendo desenrolada aqui pra rota inferior. Ele prontamente recuou. O time do Flamengo já se posicionou de uma forma a atacar a rota superior. Que é onde que eles estão com o controle de visão. Inclusive, se a gente for até dar uma olhadinha. Eles têm visão avançada dentro da selva inimiga. Justamente pra ter visão da movimentação do Gute. Então eles já tinham mais ou menos essa percepção de que ele estava pra rota inferior. E conseguem bolar aí essa jogada. Exatamente. Olha, a gente vai ter um pouquinho agora do Goku indo pra rota lateral, Ravena. E eu queria até ver como é que vai ficar esse jogo do Goku daqui pra frente. Porque a tendência do Silas é ele trabalhar muito nesse split push, né? Só que o time do Flamengo gosta de fazer esse 5 contra 5. Gostam de tentar trabalhar esses objetivos. Então, vamos ficar de olho no teleporte do Kaká e do Goku. Porque provavelmente vão ser os momentos onde o Flamengo vai tentar forçar a jogada dentro do mapa. O time da Foria, por enquanto, vai se segurando. E a gente vai ver aí aquele replay, né? Do que aconteceu nesse dive tão estendido. Teve uma chegada inicial do Goku e do Bounty. A gente vê teleportes vindo de todos os lados pra poder tentar segurar. Normalmente, a jogada pararia aí. Mas o Kaká é louco, Ravena. O Kaká, ninguém para o Kaká. Olha onde ele foi pra buscar a eliminação. Pra cima do Steps. Ele virou e falou, já comigo que eu resolvo. E ele foi tentar resolver. E o Betão também. Deu aquele túnel vision um pouquinho depois. Acaba indo muito à frente. É eliminado. E não podia deixar de vir. Um pouco depois também, um míssil maravilhoso por parte do Steps. O Aslan mesmo foi saindo sem vida. O Neturo também acaba tirando essa eliminação. Mas lá da base tá aí. O Steps mandou o míssil. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E aí, o Flamengo, Ravena, já não tinha o que fazer. Situação complicadíssima que eles acabaram ali sendo colocados. Mas, de qualquer forma, como você muito bem apontou, era um momento em que eles já tinham que ter resetado. Eles já tinham conseguido abrir uma boa vantagem contra a equipe da Fury. E a Fury agora, com essa resposta, se coloca par, né? Junto à equipe do Flamengo. Então, tá bem ainda em aberto. Por mais que a gente vê o Goku, ele tá forçando a rota lateral. É o que o Silas quer fazer. Ele consegue levar bem essas torres, essas estruturas. E força a equipe adversária a estar respondendo essas side lanes, né? Inclusive, já tira um pouco do papel o plano de jogo da Fury, que não é jogar side lane. E se eles forem jogar side lane, o Flamengo tem muito mais potencial. Justamente porque o Warn, ele fica bastante tanque. E o Shogar não vai lidar com ele mais pra frente. E o Silas, ele tem um outscale em cima da Syndra. Até mesmo do próprio Shogar, ele acaba tendo um pouquinho mais de DPS. Um pouquinho mais de dano contínuo. O Goku tá vindo andando por aqui. O time do Flamengo fez aquele arauto. Eles têm uma prioridade pra colocar esse arauto e tentar trabalhar esse dragão do oceano que tá aqui em Summoner's Rift. A gente vai ficar de olho pra ver qual vai ser a alma. O Goku vai receber aquele knock-up do outro lado. O time da Fúria vai tentando se segurar aqui na rota do meio. Vai vir essa cabeçada. O Flamengo imediatamente já deixa essa rota do meio. Eles conseguem segurar o arauto. O Gruntar vai ficar triste em casa. E o Flamengo já inicia esse dragão. Mas eles vão ter que luchar. Porque como não teve a cabeçada, dá tempo agora da Fúria. Fazia essa rotação. O dragão vai sendo feito. Ica na mão do Asta. O time do Flamengo recua. Vai pra parte de baixo. O Goku ainda tá por aqui. Só que eles não querem deixar também o time da Fúria solta. Pra tentar levar essa primeira torre. Vai tentando passar o dano. O Goku trabalha. Pra cima do Betão. Passa a cabeçada. Mas passa em branco. Acabarão devolvendo o Cabrito. Vai ter o Nocap colocado. E eu no Prodelta. O Asta recebe muito dano. Mas ainda tem a tentativa de engage por parte do tipo do Flamengo. A Fúria vai trabalhando no catback. Vai jogando pra trás. Vai continuar recuando. Vai ser a cabeçada do Kaká. E agora ele acha. Acha o abate. O Steps vai de base. Tem socão também colocado na cara do Prodelta. Double kill na mão do Asta. E o Flamengo força a jogada. Acha o engage que queria. E ainda tira duas eliminações além do dragão. E se duvidar, vai tirar essa torre da rota do meio também. Vão tirar essa torre que tem a possibilidade de forçar até um pouquinho mais se eles quiserem. Até o Asta está fazendo esse cover por aqui. Mas não. O Flamengo vai para um modo mais seguro. Força só essa T1 aqui. Mas nessa teamfight aqui, V7. O Betão é a front line da equipe da Fúria. Ele tomou bastante dano na troca com o Goku. O Goku que já tem ali seu Glace Eterno. Está conseguindo aplicar bastante dano. E com isso, ele tem que fazer o reset. A Fúria perde a sua front line. E abre espaço para o Flamengo fazer o engage como eles fizeram ali. E acaba forçando a Fúria até fazer esse recuamento. A jogar um pouquinho mais para trás. A Fúria vai tendo muita dificuldade nesses 5 contra 5. Que talvez fosse uma esperança deles dentro de jogo. A gente acompanha agora a volta dos jogadores à base. A gente vai vendo os itens começando a serem já finalizados. Olha como está gigante, Láculas. O Netuno nesse momento. Nesse momento, o atirador da equipe do Flamengo vai se dando muito bem. A gente vê que ele já tem uma itemização bem adiantada aí. Já está com seu mata-crackens e também com a dançarina fantasma. Mas eu queria destacar bastante o trabalho de visão que o Flamengo vem fazendo. A Fúria tem, tanto na fase de pontos, quanto até mesmo principalmente agora nas semifinais. A Fúria tem sido mais eficiente nesse quesito. Na questão de controlar melhor a visão, tanto sua quanto do adversário. E o Flamengo nessa série vem fazendo um trabalho muito bom. A gente está até vendo nesse momento o tanto de sentinelas. Tanto de controle quanto sentinelas amarelas aí da equipe do Flamengo nessa parte superior do mapa. Na selva inimiga, justamente onde estão os objetivos. Eles estão conseguindo fazer muito bem isso. E a Fúria acaba tendo que pisar em ovos. Porque não sabe, ao certo não tem tanto espaço assim para fazer essa retirada de sentinelas. E por conta disso, o Flamengo vai ganhando cada vez mais espaço. É isso aí. A gente viu justamente como você falou, né? A movimentação ali do Flamengo. Até quando você começou a falar, eita, vai da treta. A Fúria estava todo mundo ali esperando, mas uma boa sentinela azul. Se não me engano foi por parte do grupo ali. Deu a informação. Eles acabam não caindo naquela larapuca. O time do Flamengo agora está bem mais tranquilo. Falta um minuto e cinquenta para esse próximo dragão. E, Ravel, é uma alma que é importantíssima aqui dentro do jogo. Não é uma alma que se o time da Fúria consegue estacar aí três dragões da montanha para eles. Talvez facilite para eles lidarem nesses cinco contra cinco que eles vêm tendo a dificuldade. Pode ser a chance deles voltarem aí, né? Esse comeback. Justamente porque vai habilitar a front line da equipe deles. Vai deixar esse jogar muito mais tanque. O próprio Vole, que é uma ponte de iniciação para a equipe da Fúria. Deixa esse pique um pouco mais confortável. Um pouco mais seguro para fazer essas iniciações. De fato, a Fúria agora precisa, sim, dar uma certa importância, né? Para o próximo objetivo aí. Sim, a gente vê até na itemização ali do Betão, né? Existe uma preocupação com o Kimiotank Turbo, além das runas, para que ele consiga chegar nos alvos e ele possa acompanhar o engage do Gut. Mas, a partir do momento, para mim, que a Fúria já não estava conseguindo trabalhar os engages, passaram a jogar um pouco mais ali naquela recuada, fazendo esse kiteback, eu até me perguntei se seria o certo ele ir para o Kimiotank. Poderia ir, às vezes, ali para o Manopla, tentar trazer um pouco mais de dano, jogar naquela chance também do próprio jogar ser uma ameaça dentro da luta. Então, a gente vai acompanhando, por enquanto, esse momento do jogo. O Steps, esse cara que está na tela, vai ter que ser o herói da Fúria. Porque a Fúria, para mim, nesse momento, Ravena, né? Das últimas lutas que a gente viu frente a frente, a gente viu a pressão que o Flamengo colocou. Então, eles precisam de um herói. Eles precisam manter esse sonho vivo. Eles precisam trazer o Pantheon, o padeiro, para servir um sonho fresquinho. Porque estão à espera de um milagre. Exatamente, né? A condição de vitória aqui da Fúria é o Steps, é o jogador que escala. Ela é uma Jinx, é uma Hyper Carry. Quanto mais o tempo passa, melhor para ela. Ela está conseguindo desenvolver o jogo muito bem. E a proposta de jogo da Fúria, desde o draft, é abrir espaço para essa Jinx. Justamente para ela ganhar o tempo necessário, o espaçamento necessário, para conseguir bater nos seus adversários. O Advan, por mais que ele traze aí uma Syndra, que é uma carregadora, mas a Syndra, ela tem um papel também muito importante de controle de terreno. Aonde que o Flamengo vai atacar ali. E até para trazer essa defesa em cima do Steps. Se eles chegam primeiro no objetivo, está maravilhoso para a Syndra. Porque daí é como você falou, ela trabalha o controle de terreno. Se ela pega alguém, ela consegue bustar. Óbvio, se ela pega alguém ali, vou comer tudo. Porque eu acho que o Kaká e o Goku já não sei o quanto ela bustaria, né? Até porque a gente vê, já tem o cronômetro também na mão do Goku para a próxima luta. Então, isso pode segurar um pouco desse burst que o Aslan traz para dentro da equipe. Seria realmente mais esse trabalho de gerar uma área para o Steps. De fazer o espaço necessário para que essa Jinx consiga trabalhar aqui dentro da partida. É óbvio, a Fúria tem uma maneira de engage muito rápida ali para cima do ProDelta e junto com a chegada do Guti. Mas, no 5x5 de frente, mesmo com esse engage, a gente já viu que eles não estão saindo em vantagem. Então, para eles, agora, esse jogo acalmando, deixa esse dragão aí. O Flamengo não está num ponto tão interessante de alma ainda. Foi o que eu comentei lá atrás, demoraram para fazer o primeiro dragão. Então, para eles demorar o jogo, é uma maravilha. É, para eles, precisam ganhar um pouquinho mais de tempo. Dá até o tempo suficiente deles recuperarem um pouco de mapa, que até então vem sendo bem controlado pela equipe do Flamengo. Eles já levaram as três Tears 1s. Enquanto isso, a equipe da Fúria levou apenas a da rota inferior. Eles não têm tanta ameaça, assim, de side lane. E olha, o Flamengo já começou aqui, V7 e Barão. E eu ia comentar isso, né? Se por um lado é bom, a demora. Para o outro tem que forçar esse 5x5. E agora, eles já tiram algo muito importante. Eles tiram o teleporte do Betão. O Aslan vai ser obrigado a tentar responder o Goku. Isso facilita esse split push que o Goku está colocando. Você vê que a qual foi tão planejada que o Goku nem se mexeu. Ele só saiu ali da rota para dar impressão no teleporte. Voltou, ele tem o teleporte. O time da Flamengo tem a vantagem na jogada para a direção do Covil, do Barão. E o Fúria vai ter que ficar ligado. É um bom trabalho de fogo, né? De névoa de guerra por parte do Flamengo. Mas agora a Fúria, eles têm que forçar nessa desvantagem numérica do Flamengo, né? Mas agora acho que já não dá mais tempo. O Aslan subiu para a rota superior. E agora a equipe tem que responder aqui. O Goku que já chegou na torre. Então as coisas estão se complicando a cada minuto para a equipe da Fúria. É, e agora o Goku também já está ali com aqueles Zonyas. Ele vai conseguir encontrar um tempo gigantesco dentro da luta. Até porque a gente sabe que o Silas, ele tem essa capacidade de roubo de vida também, né? Você acha que ele está morto, ele fala. Morri, mas faço bem. E ele te enganou e ele volta para a luta matando todo mundo. Então assim, é um engage complicado da Fúria para cima dele. Caso ele seja o alvo, a gente tem já de novo o Flamengo agora forçando essa jogada na direção do Covil. Só tem uma sentinela azul na mão do Betão ali para tentar ter essa visão do Covil de longe. Para não tomar um counter engage. E o Flamengo já força a jogada. Pode ser uma jogada decisiva nessa grande final para o título do time rubro-negro. A Fúria vai chegando por ali, já recua. O Goku está junto. Vai garantir atordoamento para cima do Betão. O Cabrito passou em branco. Vai ter o engage do outro lado. Já recua por enquanto o Asta. O Bounty vai fazendo um bom trabalho de guarda-costas ali. É o Kevin Costner do time do Flamengo. Desvolta, ganha prioridade nessa rota do meio. O jogo começa a ficar tenso por aqui em seu município. A equipe da Fúria tem que estar pisando em cascas de ovos. Justamente porque tem que ter muito cuidado na decisão. E uma coisa que o Flamengo está fazendo muito bem é forçar essa decisão da Fúria. Porque até então a Fúria precisa ou responder as waves que estão chegando. Então eles vão perder essa experiência, esse gold, esse recurso. Ou eles vão responder o barão que está sendo feito ali para o Flamengo. Que pode ser até indicando um pouco mais desse fim de jogo. Então a Fúria acaba ficando em xeque. Entre a cruz e a espada aqui dentro do jogo. Tendo que fazer uma decisão rápida. E o Flamengo vai brincando um pouquinho ali. Trazendo um pouquinho... Apesar deles não terem engajado muito bem nessa luta. O Kaká não conseguiu aplicar a ultimate dele. Até porque o Betão conseguiu utilizar muito bem de um flash. Mas até então a prioridade e o controle vem sendo feito por parte do Flamengo. A gente acompanha de novo o Goku lá naquela rota lateral. A situação para o torcedor do time da Fúria e das Panteras vai ser complicada daqui para frente. Tem placa gargolítica para poder ajudar o Betão ali dentro da luta. Tem coraça do defunto também na mão do Kuti. Ainda está um pouco atrás ali o Steps na itemização. Se a gente comparar com o Netuno. O Netuno já traz aquele lembrança de Lorde Dominique. O cara mais depressivo e triste. Porque as lembranças dele machucam. Ele machucam muito dentro de jogo. Então é mais um item para o Netuno para ele poder estar em vantagem. Para poder trazer esse dano. Agora sim o Steps já fecha ali seu terceiro item também. Vai ficar um pouco mais à frente. São 20 segundos para esse próximo dragão. Como é o terceiro dragão. A Fúria ainda pode pensar em deixar esse dragão. O problema é que o Flamengo sabe que a Fúria tem um Cho'Gaff. E eles podem fazer também um Barão muito rápido do outro lado. Então esse dragão agora passa a ser uma situação delicada. O Flamengo sabendo disso vem para a rota do meio. Traz prioridade. Já tem atordoamento colocado para cima do Steps. Passa de novo o Cabrito. Passa em branco. E o Kaká agora já pode pedir música. Porque foram três. Vai sendo obrigado a recuar agora o Flamengo. Mas recua com essa Torre Tier 2 em mãos. O dragão está por lá. E olha o Barão. Olha o que eu falei. Olha onde já está o Betão. Vai levando a Torre. Vai gerando essa ameaça. O time inteiro da Fúria já vai fazer a rotação naquela direção. O Barão já é iniciado. Fica somente agora o Asta para aquele dragão para tentar completar. Ele mesmo já solta. Vai tentar chegar junto. O Flamengo vai bater de frente com uma Fúria já bem colocada. É a vez do Aslan brilhar. Vai tentar passar esse No Carp. Garante justamente para cima do Goku. O time da Fúria vai tentando gerar dano. Mas ainda não conseguiu. O Goku pegou o Ultimate do Bully. Pode tentar o Engage a qualquer segundo para cima do time da Fúria. Eles simplesmente vão fazendo uma disputa de encarada pior do que o Falcão e o Bucky. Eles vão tentando trabalhar. Já vai ter a volta do Aslan. Ele vai tentar pegar esse banco. Tem costura na parte de trás do mapa. O Bounty por aqui recebe mais dano na parte da frente. O Aslan está pelo outro lado ali. Podendo usar Pinstoro também para tentar. O Iginge um soco para cima de um dos carregadores. Goku perdeu a paciência. Foi para cima do Zônias. Ele compra tempo. O Aslan está fora da luta. Mas o Steps atira a primeira eliminação. O Aslan vai chegando agora. São dois abates para cada lado. O time da Fúria vai recuando com três jogadores. Bounty, Netuno e o Aslan também por ali. O time do Flamengo ainda vira na direção desse barão. Não tem visão, por enquanto, o time da Fúria. Netuno pensa, volta. O Flamengo ainda está por ali. A Fúria também. São três jogadores de cada lado. Prodelta pode tentar o engage. Como gerador de dano, só tem, por enquanto, o Aslan por parte do time da Fúria. O Flamengo ainda tem o Netuno. Está gigantesco carregador do time rubro-negro nesse momento da partida. As duas equipes já recuam. Vão ter que jogar com mais calma. Mas o Flamengo não quer calma, não. Eles querem é o dragão dentro da partida. Esse dragão que já era para ter sido feito por parte do Flamengo V7. A partir do momento em que a Fúria ameaçou a querer fazer o barão, a gente viu o Aslan largando prontamente o objetivo para poder atender a esse chamado de barão. Mas uma coisa que pegou muito aqui foi o Aslan não ter acertado o pinstoro. A equipe do Flamengo deu a iniciação com o Goku, utilizando a sua ultimate, que era a do Volibear, para dar esse primeiro tiro ali. Até porque o Steps estava conseguindo aplicar muito dano na equipe adversária. Então eles precisavam reagir naquele momento, mas acaba ficando elas por elas. A equipe da Fúria acaba parando o objetivo ali por parte do Flamengo, o dragão, forçando a equipe do Flamengo a responder eles ali no objetivo, no barão. Enquanto isso, o Flamengo acaba perdendo também alguns membros. Mas de qualquer forma, não sai com o barão, mas sai com o dragão. Galera, eu vou te falar que se em 2021, no início do ano, alguém fala para mim assim, nossa, mas a final vai ser muito definida entre dois atiradores. Eu riria, né? Porque é que o atirador é uma role que a gente tem sofrido um tanto aí, né? Mas, olha o que o Netuno e o Steps estão jogando. Os dois estão caras que estão decisivos, que estão mudando o ritmo da partida, que estão trazendo a responsabilidade. As equipes jogando inteiramente focadas nos atiradores. Então, vem sendo um momento delicado para os dois jogadores, onde eles precisam aparecer, precisam puxar essa responsabilidade. E, Lágulas, o jogo agora dá aquela calmada, mas o Flamengo ainda tem toda a vontade do mundo de puxar esse barão. E tem toda a possibilidade, né? Tem a visão ali próxima ao covil, na selva adversária controlada. Tem teleporte do Goku também para fazer essa chegada. e daqui a pouco eu falo, porque eu acredito que vai ter luta aqui a qualquer momento. Vamos ver se eles vão deixar resetar a vida do Baron. Já teve, por enquanto, a sentinela vermelha da Fúria colocada. O Goku vinha pela parte do meio. Vai passar o Cabrito. O Kaká, dessa vez, passa em branco de novo, Kaká. Assim não dá. Assim você machuca que nós. Vai trabalhando o engage do Kuti. Já teve o Nakabe colocado. Dessa vez, foi o Prodelta. Olha o Atan trabalhando pela lateral. Mas no meio de todo mundo do Netuno já tira uma eliminação importantíssima para cima. Justamente do Steps. Pode ser a jogada para o time do Flamengo. O Asta já tira uma eliminação. O Shogaf faz o favor de tirar o Netuno de jogo. O Asta vai à frente. Sai pela parede o Prodelta. O time do Flamengo ainda tem ali a condição de fazer esse buff do Barão. O Bounty vai fazer o zoneamento. Vai tentando trabalhar. O Prodelta ainda está junto. O Gutt está por ali. Ele tem o golpear, mas ele não tem ultimate para poder tentar entrar no covil. O time da Fúria vai sair daqui. E, Lágolas, agora você pode continuar falando porque o jogo vai tomando proporções dramáticas. E o Flamengo está extremamente bem encaminhado. E falando em bem encaminhado, o que eu queria destacar era como o Orne antes, naquele momento, estava a level 14. Estava chegando, na verdade, no level 15. Como ele já tinha melhorado o item do Netuno. Então, ele já está com o Mata Cracks melhorado. Agora, ele já conseguiu aprimorar também o Glace Eterno do Silas. Então, assim, nesse momento, o Flamengo tem uma composição de late game muito forte. E, principalmente, com esses bônus que a passiva do Orne consegue propiciar para o time rubro-negro. Mais essa vantagem que eles estão conseguindo, agora mais com o Barão próximo à Alma, que possivelmente vai ficar com eles, já que temos 1 minuto e 40 para o próximo Dragão. Eles conseguem trabalhar muito bem. Abrir aí, quem sabe, a base da equipe da Fúria com esse bônus de Barão. Conseguirem a Alma. E, olha, vai ficar muito complicado para a equipe da Fúria. Vão ter que conseguir ganhar uma luta, tirar a coelho da cartola e impedir que o Flamengo não feche esse jogo logo agora. É isso aí, Ravena. São 17 a 11 no placar. 60 mil de ouro a favor do time do Flamengo. 53 ali a favor do time da Fúria. Se a Fúria consegue segurar esse jogo, passando de 65 mil, 70 mil de ouro, segurando ali mais uns 10 minutos de partida, o jogo começa a ficar de igual para igual. Essa dins começa a ter um pouco mais de espaço, mas não pode acontecer de novo o que aconteceu nesse Barão, que foi o Step sendo eliminado extremamente cedo dentro de uma luta. Por enquanto, o time rubro-negro vem para dentro da base da Fúria. Vai colocando esses minions para bater papo com a torre. O Prodelta ainda analisa, está ali pela lateral, vai tentando tirar visão, mas fecha o time do Flamengo para cima dele. O Betão vai chegando, mas esse jogafo ainda não está tão grande ainda. A gente vê que ele não passou nem da altura da torre. E o Flamengo volta na rota do meio, vai aproveitando as ondas alternadas. Já tira essa torre, vai trabalhando o inibidor. O jogo para os torcedores do time da Pantera, da Fúria. Está dramático no momento. O time rubro-negro vem com tudo em mãos para poder fechar, para levar essa vitória, para levar o primeiro título de campeão do CBLOL Academy. O Astra ainda trabalha, o Kaká vai mais à frente. Você vê que ele não toma o controle. Tem o engage da Fúria lá atrás, tem o Nocaf, mas o Goku vai à frente. O trabalho para cima do Aslan, só que o Step já tira a eliminação. E eles tiram também o inibidor de jogo. A Fúria vem para tentar trabalhar esse milagre. Mais uma batia para cima do Goku. O Bounty vai tentando recuar. O Betão está por ali. O time da Fúria consegue a jogada e o espaço que precisavam no engage maravilhoso do Protelda e do Butch. Utilizaram muito bem das suas Ultimates V7. Controlaram bem o terreno. O dive da equipe adversário Flamengo, inclusive, eles foram um pouquinho mais cedo do que a torre realmente foi levada. O Goku foi sozinho na backline adversário. Ele foi sequinho em cima do Aslan. Não teve follow-up por parte do seu time. E o que acaba abrindo espaço. O Betão fez um ótimo trabalho ali de frontline. Conseguiu um knock-up de uma galera legal ali. E ganhou tempo junto ao Gucci. Inclusive, o Gucci até parou ali para a entrada do Goku na backline adversária. E o Netuno que acabou sendo eliminado muito cedo. E de Ultimate V7. Uma Ultimate que é interessantíssima para fazer a iniciação. Indispensável. Essa Ultimate do Varus. Isso aí, olha, lembrando para a galera que está em casa. Você que pegou aí no meio do caminho. O Flamengo está 2x1 em cima da Fúria. Uma melhor de 5. Se o Flamengo leva agora, eles saem com o título do primeiro time campeão aqui do CBLOL Academy. No nosso primeiro split. É para valer título. É para valer muita coisa. A Fúria vai precisar dessa vitória. Vai preparar o coração, o torcedor que está em casa. A Fúria precisa ganhar esse jogo para poder continuar essa série. Vai ser no sangue, vai ser na garra, vai ser no suor. Não tem jogo fácil no CBLOL Academy, Rabena. É, gente, dando uma olhadinha aí no gráfico de ouro, né? O time da Flamengo conseguiu subir bem lá. A gente já está chegando aí nos 35 minutos de jogo. Eles abrem mais ou menos aí uma vantagem até que expressiva no ouro global. Mas que até então a Fúria está segurando muito bem. Inclusive a gente vê aí até o gráfico descendo aos poucos. Justamente porque a Fúria está respondendo de forma boa, né? Inclusive até parando esse ímpeto aqui do Flamengo. A gente acompanha o Goku trabalhando essa rota de baixo. Ele tem teleporte. O time da Fúria está na direção dele. Mas ele é malandro, não vai dar mole. Ele sabe que a Flamengo está puxando a parte de cima do mapa. Está um pouco mais tranquilo. Por enquanto, essa torre vai ser o alvo, mas são só dois minions. Não tem mais Baron a equipe do Flamengo. Baron volta daqui um minutinho para dentro de jogo. O Fúria comprou aquele dragão da montanha que compra tempo para eles em Summoner's Rift. A gente acompanha um pouquinho ali da Fúria tentando se defender. Eles vão à base, vão tentando itemizar. É a situação de desespero. Pode ser o último momento do jogo agora com o Flamengo forçando a base inimiga. O Asta está por aqui. O Betão agora sim está ali gigantesco. Vai à base com o Goku. Vamos ficar de olho, Rabiano. Até se ele vai voltar no teleporte para poder continuar a pressão aqui nessa parte de baixo do mapa. O teleporte dele já atrás para poder manter a pressão que o Flamengo vem colocando. É aqui. O Flamengo está indo de pouquinho em pouquinho, tentando sincronizar as rotas justamente para forçar a Fúria a explitar. Porque a Fúria expletando fica um pouco mais fácil do Flamengo fazer essas iniciações. É buscar essa teamfight ou até mesmo para ganhar tempo. Porque daqui 20 segundos, V7, a gente tem o Barão. Pode ser que o Flamengo queira buscar esse objetivo para finalizar o jogo. O time da Fúria vai jogando ali na sua sombra. Eles não têm visão. O Gucci vai avançando. O Asta está de frente com ele. O Goku está próximo. Na rota do topo. Ainda fica por lá o Netuno e o Bounty. Junto dele ali também já o Kaká colocando essa pressão. A Fúria vem para cima. Pode tentar buscar essa luta agora. A saída. E o Kaká fica de brinde. O Steps está por lá. Vai passar o Cabrito. Mas o Steps vai gerando dano. Deve ser eliminado o Kaká entre os dois jogadores. O Flash dele vai para longe. Para tirar essa primeira eliminação. É healing. Inspira a mão dele. O Barão vai sendo feito do outro lado. O Steps está chegando. Aqui no meio de todos. Já passa aquela lentidão. Para buscar mais um. A Bate. É neutralizado. Asta. E é Double Kill na mão do Steps. O Bounty vai recuando. O Flamengo numa situação delicada agora com três jogadores. A Zan vai à frente. Usa o Zonias. Compra tempo. Vai batendo. Lá atrás. A chegada do Goku. Já pega um Double Kill. Vai buscar o Triple. É Quadra. É Quadra. Pode ser o Benta. Justamente para cima do Betão. É Benta. Kill do Goku. É esse para o time do Flamengo. A Fúria foi o liderada em Summoner's Rift. E agora o Flamengo pode vir para o GG V7. Tem muitos Minions na base da equipe adversária. E o Goku está dando muito, muito dano. Já vem para a base adversária o time rubro-negro. Para se sagrar campeão do primeiro split do CBLOL Academy. Eles que ficaram em segundos na fase de grupos. Eles que derrotaram a Rinsga numa série de cinco jogos nas semifinais. O time rubro-negro, o time do Flamengo é campeão do CBLOL Academy. É GG para o time rubro-negro. E o Flamengo se consagra campeão do primeiro CBLOL Academy aqui. Esse ano, nesse primeiro split. Que jogo de matar e os torcedores de coração. De um lado, o Flamengo começou com um começo de jogo bastante persistente, imponente. Enquanto isso, a Fúria respondeu muito bem. Forçando os erros adversários. V7. Que jogo cheio de emoções. É isso aí. O Flamengo sai campeão do CBLOL Academy. Levam para casa o título de primeiro time campeão do Academy Lagolas. Que jogo que eles fizeram até agora. E que pentakill maravilhindo do Goku. Não podia acabar de melhor forma, né? O título coroado com esse pentakill do Goku. Maravilhoso aí nessa última teamfight. O Flamengo soube fugir muito bem daquela tentativa de pick-off. E como viraram bem a luta para garantir aí sim o ace, o pentakill do Goku. E no final o GG. Então parabéns aí às duas equipes. E em especial ao Flamengo por esse primeiro título aqui do nosso CBLOL Academy. Aí o time rubro-negro leva para casa o título. Parabéns a todos os jogadores. Parabéns equipe técnica. O Snow finalmente leva aí a sua vitória como técnico. Ele que estava reclamando no início. E Dudu, vamos de análise. Porque o Flamengo é campeão do CBLOL Academy. É isso aí, V7. O Flamengo se sagra campeão aqui do nosso CBLOL Academy. E estou muito feliz por você também, V7. Finalmente aí teve o seu pentakill. Esse bonito pentakill do Goku. Para fechar aí com chave de ouro o nosso campeonato. Realmente partidaço. O Flamengo consegue a vitória. E vamos já comentar aqui um pouco sobre esse draft. Que mais uma vez eu sinto que o Flamengo esteve dentro dessa zona de conforto deles. Esteve onde eles mostraram um trabalho muito bom. Aparecendo esse Varus. Que é uma boa resposta com a Jinx. Que subiu bastante de prioridade. E aqui há questionamentos do lado da Fura, Colosimos. Para a escolha desse jogar. Você gostou? Você não gostou? O que você achou dessa escolha? Cara, o Chogar é... Eu acho que ele é um pique interessante. Parte do motivo pelo qual a FURIA demorou para perder esse jogo foi por causa de uma levantada, de uma ruptura do Chogar. Mas no fim das contas ele só é um tanque pior do que um Sion. Por exemplo, no meu modo de vista. Então, essa minha consideração sobre o Chogar é um pique que tem o seu valor, obviamente. Mas, de forma alguma, o Flamengo sai campeão daqui só por causa do pique de Chogar. Foi, no meu conceito, mais uma postura da FURIA na final que foi diferente, divergente, do campeonato inteiro na POM. Essa postura foi um ponto que a gente falou bastante nessa série sobre como você tem que ter essa decisão para iniciar, como você tem que ir para cima no momento correto e enxergar isso desde cedo. Você demorar demais para poder enxergar esse tipo de janela pode comprometer. E, pelo outro lado, a gente viu o Flamengo, o Colossus, tomando essas decisões. E eu gostei que eles focaram em uma coisa também, aqui, Dudu, que é a pressão de rota nessa série inteira. Eles gostaram muito de buscar isso em algumas escolhas. Foram ali buscando isso à medida do possível. Até a FURIA teve que responder com uma cindra para poder meio que rebater essa situação. Então, acho que o Flamengo aí se saiu muito, muito bem. No geral, eu senti também que a equipe da FURIA estava um pouco nervosa, talvez, por uma questão da final. Eu sinto que, em alguns momentos, a gente tinha pontuado nos dois primeiros jogos, né? A questão da possibilidade de iniciação que eles não efetuaram. Teve algumas outras falhas também. Questão de nervosismo, eu acho que é algo que pode acontecer. E o Flamengo teve mais estrutura justamente nisso, né? Eu sinto que o jogo teve bons momentos para a equipe da FURIA, mas o Flamengo se manteve mais estável ao longo da partida, principalmente nos momentos finais. E, para mim, o Dudu, na verdade, é por causa do Goku e do Ashtar. Eu me adiantei na minha própria frase. Porque são dois caras que têm mais experiência, têm mais essa cancha. Já foram para a final, já pegaram o MD5, já estão no cenário há um pouquinho mais de tempo. Enquanto os jogadores da FURIA estão um pouco mais novos, né? Estão chegando no cenário agora. O espaço do Academy é para isso, é para fomentar esse tipo de experiência dentro dos jogadores. De chegar num jogo 5, de sentir o nervosismo, de sentir a responsabilidade pesando. Eu acho que os dois times tiveram os seus momentos de sentir a responsabilidade. Não dá para tirar o Flamengo, excluir o Flamengo de sentir a responsa, porque tiveram algumas jogadas que o time do Flamengo fez, essa aí, por exemplo, que, para mim, é um claro sinal de nervosismo. Sim, eu concordo total com isso aí, falou assim, mas até porque, assim, essa questão do nervosismo, da experiência, ela não tem outro jeito de solucionar a não ser jogando a final, cara. Você só vai melhorar nessa questão se você tiver lá um dia, perdeu, ganhou, alguns conseguem lidar melhor com esse tipo de situação, mas é ali você vivenciando esse momento e, se der errado, depois consegue pensar, consegue refletir da derrota, que machuca muito, tenho certeza. O pessoal da Furetá bem triste com esse momento, mas é nesse momento que acontece o crescimento. E é isso que quer dizer o Academy do Duel, é o crescimento de todos esses jogadores. Quero ver eles continuando, buscando sempre melhorar e sendo aí monstros no escenário. É interessante essa sua fala, Anapon, sobre essa questão de que você aprende sobre esse nervosismo estando na final, jogando, estendo essas experiências. A gente viu mais cedo, né, em um dos vídeos aí, para a prévia da final do Sebelau de amanhã, você sofrendo o pentakill do Matsukaze aí também. Você sabe que ele esteve lá, então é sentido que a gente consegue melhorar. Mas eu sinto que nesse finalzinho, a gente está até vendo essa jogada, que mostrou que no final da partida, a comp da Fúria ficou num sistema muito forte, era difícil para o Flamengo, que eles dependiam de boas iniciações. E aí o Goku foi o responsável por essas duas grandes iniciações, uma delas resultando nesse penta. Mas a Fúria também, nesse ponto final, teve condições de vencer o jogo. Estava em aberto ainda. Sim, sim, sim. As duas equipes foram até o finzinho aí, em vias de ganhar o jogo. Foram as duas jogadas do Goku, as duas iniciações no mesmo lugar. Naquela rampinha ali da descida para o Baron, ele fez as iniciações do mesmo jeito. A gente até comentou aqui em off, falando, pô, mas não tem um ultimate, talvez não tenha um ultimate tão impactante para o Goku roubar. E aí a gente falou, cara, não, se ele roubar o do Pro Delta, acaba, azeda a brincadeira. Em duas vezes que ele roubou esse ultimate do Pro Delta, azedou o jogo para a Fúria. Mas mérito total da Fúria, de respirar até o último segundo e de quase, quase cobrar aí esse jogo do Flamengo. A gente pode até dar uma olhada exatamente nesses altos e baixos, nesse ponto de estabilidade. Foi um jogo longo, a gente pode ver nos números da partida que dá para ver exatamente como isso aconteceu e como que o fator do Goku aparecer foi importante nessas últimas teamfights. Eu acho que o Goku, ele foi muito decisivo, ele estava lá no momento que precisava. Porque, como o Colossus falou, ele fez essa jogada, a primeira jogada, pegando o ultimate do Hakan, fazendo aquela iniciação, pegando principalmente a Jinx, segurando ela o tempo suficiente para chegar ao Warne também, e resultou num barão e uma ótima vantagem. Mas ali, vacilo de toda a equipe na rota inferior, tomando uma ruptura ali o Varus, colocou meio que tudo a perder e a composição da Fúria estava encaixando muito. Colossus, a Jinx ficando cada vez mais forte, devia até pelo dano, como ela conseguiu causar bastante dano nessa partida, mesmo estando meio que jogando atrás o tempo inteiro, né? Porque aí, naquela luta, mais uma vez, o Goku consegue dar aquela salvada. Aquela última briga, se o Goku não salva, a Fúria leva o jogo. Vale a pena ressaltar isso. Se o Goku não... E deu pra ver na jogada, porque ele deu um passo pra frente. E aí é que entra toda a frieza, a experiência, essa cancha de jogador que o Goku tem, ou já ter estado em final de CBLOL, jogado diversas MD5s e tudo mais. É isso, essa é a diferença. É ele saber que, naquele momento, ele pode dar um passo pra frente, porque ele vai roubar o Ultimate, está todo mundo agrupadinho, bonitinho, e o que a gente cobrou da Fúria no jogo 2 e no jogo 3, falta de ser incisivo no momento certo, o Goku, com a experiência, teve de sobra. E nada melhor do que ele mesmo pra falar isso pra gente, né, Colosmos? Então, a gente tá com a fogueta agora, justamente com o Goku, então já vai esse questionamento pra ele, como foi essa tomada de decisão ali, nesse momento, esse pentakill, como com a fogueta, então, pra entrevistar o Goku depois dessa final. Bom, meu Deus do céu, estamos aqui ao vivo com o primeiro campeão do CBLOL Academy. que é isso que é a resposta em Goku? Parabéns, parabéns pelo título. Obrigado. Foi incrível, inclusive esse finalzinho com esse pentakill aí, barbarizou muito. Eu já vou até pegar um pouquinho do gancho do que os meninos da mesa de análise estavam falando e perguntar pra você, porque foi uma... Esse split trouxe muito, pediu muito dessa sua experiência que você já tinha em relação a muitos dos seus companheiros de time e transformou você num líder que levou a galera pra essa vitória aí. Isso deve ter sido uma sensação incrível também pra você, né? Eu acho que sim. Esse split do Academy foi uma experiência bem diferente pra mim. Eu realmente tive que focar mais no mapa e não só no boneco que eu tava controlando. Então, eu acho que eu meio que acordei esse lado meu que tava meio que adormecido, porque era um papel que eu fazia nos meus times antigos, mas no Flamengo eu sempre fui mais quietinho, assim, mais na minha, mas agora realmente eu puxei mais, falava mais, eu meio que direcionava o nosso time e eu tô muito feliz que deu certo, né? Deu muito certo. Terminar, fazer o último jogo com um pentakill que levou vocês ainda direto pro Nexus, deu muito certo. Merece muito aí os méritos de todo esse trabalho também, a gente consegue perceber como o trabalho de mapa de vocês era muito bom, era muito forte e isso vem muito dessas causas. E aí fica aquela questão, porque essa experiência toda veio um pouquinho do seu tempo no CBLOL e agora passou pela Academy, tem aí a chancezinha de tá mirando lá em cima, hein? Acho que sim, acho que todo jogador, o sonho dele é sempre conquistar mais e mais, então, obviamente, acho que todo mundo aqui no nosso grupo merece, é uma chance assim, no CBLOL eu diria, acho que todo mundo tem qualidades que são únicas, né? Principalmente em destaque a nossa bot lane, acho que os dois jogando juntos, eles jogam muito bem, o Netuno tem jogo assim que ele puxa responsa, é o que você realmente espera de AD Carry, e o Asta, que eu já tinha muita experiência com, já tinha jogado com ele antes, ele já foi, assim, meio que do mesmo time, ele era reserva, mas eu já conhecia ele, eu já sabia do potencial dele e eu acho que, assim, em geral, nosso time inteiro está de parabéns, eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido o título e eu espero que eles tenham, cada um tenha um futuro muito brilhante. com certeza, com certeza vocês vão ter porque vocês fizeram história, é correr agora para comemorar muito esse título, parabéns mais uma vez para você, Goku, e para todo o time do Flamengo, Dudu, de volta aí com você. É isso então, Fogueta, ouvimos o Goku que teve papel importantíssimo no final dessa partida, consagrando aí, como já foi dito, primeiro campeão do CBLOL Academy, o Flamengo, Flamengo que não conseguiu a ida à final do CBLOL, mas vence aqui o CBLOL Academy, mostrando que tem uma grande base para trabalhar, mostrando que o futuro desse time é bem sólido aqui no nosso CBLOL. E agora, a gente precisa ter a conversa justamente do destaque na ponta, porque a gente viu uma atuação muito boa do Netuno, enquanto tudo parecia muito bem controlado para a equipe do Flamengo, o Netuno era um dos grandes personagens, depois a gente viu o Prodelta se destacando bastante, principalmente por essas iniciações que ele estava encontrando nos momentos cruciais do jogo, e aí teve todo o papel do Goku no final. Como que fica essa história, Napon? Vamos lá, o Netuno, ele estava destruindo a partida inteira, eu gostei muito da velocidade dele em usar o Ultimate, ele parava o Hakan no meio do ar, assim, indo para cima dele usando esse Ultimate para poder segurar e travar toda uma iniciação, vindo do time adversário, também série inteira sensacional do Netuno, só que começou a azedar a partida, né, Colossumus, e nessa hora teve que brilhar uma outra pessoa. Sim, sim, aí não dá para tirar o mérito do Goku, a gente chegou no meio do jogo, a gente falou assim, cara, tem que ser do Netuno, porque o Netuno é o cara que coroa o campeonato, mas o Goku parou duas iniciações seguidas do time da Fúria e uma delas levou ao jogo e mais do que isso, coroou aí o terceiro Pentakill do CBLOL Academy, um para cada narrador, então equilíbrio perfeito aqui no CBLOL Academy, democracia plena, todo mundo sai daqui feliz e os torcedores do Flamengo também e o Goku mais ainda, porque ganha esse MVP além da vitória aí do Flamengo e o título do CBLOL Academy. É, acho que grandes personagens aparecem exatamente nesses momentos, né, a gente ressaltou que o Flamengo até poderia finalizar o jogo sem precisar desse heroísmo do Goku, mas já que precisou ele fez valer e merece sim esse destaque do jogo. Queria agradecer muito a você, Colossimos, a você, Napon, quero até deixar vocês se despedirem aqui, estamos finalizando essa mesa de análise aqui depois desse quarto jogo que decreta a vitória do Flamengo, então começando por você, Colossimos, depois do Napon, muito obrigado aqui pela essa parceria na mesa e até a próxima, não é? É, até a próxima, continua a nossa transmissão, tem mais bate-papo aí pra você de casa, mas eu vou dando o meu tchau aqui, obrigado, foi um prazer estar de volta na mesa de análise, eu passei o split inteiro tentando arrancar de mim o analista e o comentarista pra final estar de volta, espero ter estado à altura aqui desses dois monstros que estão do meu lado, é um prazer estar com vocês dois e com vocês aí de casa nesse campeonato. É isso, a satisfação foi enorme de estar aqui, Dudu, mas amanhã tem mais também, não podemos esquecer disso, eu estarei lá amanhã de falar da final do CBLOL, mas aí, vai contigo Dudu. É, estaremos lá então, não percam amanhã a final do CBLOL, mas ainda não acabou, a Fogueta tá com mais uma entrevista, quero só lembrar que daqui a pouco o V7 vai anunciar quem foi o grande vencedor, quem foi o craque dessa primeira temporada, então daqui a pouquinho o V7 vai fazer esse anúncio e agora a Fogueta tá pra entrevistar o Netuno, será que ele tem chance de ganhar, será que ele tá sentindo que esse craque vem pra ele? É com você Fogueta. Valeu Dudu, obrigado Colossus e na ponta bem pela participação, claro, boa tarde Netuno e parabéns aí pelo seu título, que vitória, hein? Boa tarde Fogueta, boa tarde pra já que tá assistindo, conseguimos sair com o título, tô sem voz aqui, tô tremendo, mas ganhamos. Pô, é emoção demais, cara, e não tem nem como você não estar com isso, com essa emoção a flor da pele, porque é o primeiro split do CBLOL Academy, sua primeira chegada aqui no CBLOL e você já tá saindo vitorioso, é muita coisa, é um cargo muito grande mesmo, né? Sim, sim, eu fiquei muito feliz com o nosso desempenho, quando eu entrei pro Flamengo eu já esperava que a gente fosse bem, tipo, eu tenho o Goku, o Asta, já sabia que o Bonti e o Kaká eram muito bons, o Sky e o Black também são ótimos, então eu já pretendia ir longe com esse time, conseguimos sair com o título, muito feliz. E tem uma coisa aqui, se tem uma palavra, um nome, né, que foi associado ao CBLOL Real Oficial, o paizão do CBLOL Academy, foi o seu nome. Como é que tá aí essa responsabilidade de estar sendo tão cotado pra estar, talvez, até no próximo split lá no CBLOL? Cara, é um negócio legal, tipo, eu tenho fé que o PADES e os novos vão me subir na hora certa, se eu for subir, e é bem legal receber esse reconhecimento das torcidas. Bom, então, e tem uma outra coisa que eu preciso perguntar, você comentou um pouquinho durante essa semana aí, entre, uma conversa entre você e o ProDelta, e vocês são amigos e vocês sonhavam em chegar aqui no CBLOL juntos, e a sua vitória, o seu grito de campeão foi em cima dele. É, fiquei muito feliz de ter conseguido ganhar, de ter chegado na final junto contra um time de amigos meus, e ganhar dele foi, tipo, muito bom, porque é um cara que eu respeito muito, respeito muito jogadores da FURIA, são todos ótimos jogadores, e conseguir fazer uma final boa, bonita dessas me deixou muito feliz. muito obrigada pela sua participação, Netuno, vai comemorar, agora, gritar e tirar todo esse amor de campeão aí de dentro do peito que vocês merecem, fez um split incrível, e agora, V7, já manda aí pra gente, porque eu sei que tem muitos concorrentes aí a essa bola de craque do split, hein? É isso aí, haja gente, que a gente analisou os nossos técnicos aqui da análise, estavam já empolvorosos, o tornello que não estar hoje na transmissão, também estava de analista de Twitter, vota daqui, vota dali, falei pra ele que não podia, ele falou, eu vou votar mesmo assim, eu falei, então vota, mas tá tudo certo, a gente vai ter sim o nosso grande craque, o MVP dos MVPs, o rei, não da Ilha das Sombras, mas aqui no CBLOW Academy, vamos fazer aquele drumroll, coloca na tela pra mim produção, porque é pra fechar bem, é pra fechar a nossa história do primeiro split, e é pro Netuno ficar sim mais feliz, porque Ravena, tá aí, ele é o nosso craque da etapa. O crescimento do Netuno durante todo o split aqui, foi um menino que chamou bastante atenção, desde o comecinho, ninguém conhecia, ninguém tinha tantas expectativas assim, viu o V7, mas que surpreendeu, e que surpresa, que grata surpresa que a gente tá tendo aqui, espero que ele colha muitas e muitos mais frutos aí pra frente, fez valer a pena, e tá aí o craque da etapa. É isso aí, Netuno, já leva pra casa o craque da etapa, que parabéns Netuno, parabéns ao time do Flamengo por se sagrar campeão, boa jornada também, a FURIA, boa jornada a todos os times que participaram aqui da nossa primeira edição do CBLOL Academy. Antes de eu encerrar, eu vou dar o espaço pra elas duas, Ravena, Lagolas, encerramento é de vocês, mandem aquele recado pra galera que tá em casa, por favor. Bom, agradecer a galera que acompanhou esse split do primeiro CBLOL Academy que a gente teve aqui, foi uma experiência incrível, é isso galera, muito obrigada, a gente se vê no segundo split, parabéns aí ao Flamengo pela vitória, parabéns aos outros times também, que a gente consiga crescer junto aí, conforme o tempo, e que mais rostinhos novos venham aparecendo por aí, é isso. Bom, eu também quero agradecer muito esse meu primeiro split aqui do CBLOL Academy, juntamente com essa equipe maravilhosa, agradecer a todos vocês que nos acompanharam desde o início, torceram muito por esses novos talentos, e também, novos talentos não apenas lá no Rift, mas aqui na bancada também, então eu deixo o meu muito obrigado, e é claro, a gente se vê no segundo split, valeu. É isso aí, olha, quero primeiro de tudo trazer aqui as boas-vindas definitivas a todos vocês que chegaram nesse split com a gente da nossa equipe, quero agradecer a nossa equipe que mesmo no meio de uma pandemia absurda, mesmo no meio de toda essa situação que o Brasil vive, também a todos os jogadores e aos times que a gente teve aqui para trazer esse espetáculo para vocês que estão em casa, vocês, pessoas maravilhosas que acompanham a gente no chat, que acompanham a gente nas redes sociais, que torcem pelos times, que choram, que gritam, que vibram na vitória, mas vai chegando o fim do nosso primeiro split, muito obrigado de coração a todos vocês, vocês são magníficos, e eu espero vocês no próximo split. Muito obrigado a todos, mas ó, não acabou o LOL no fim de semana não, amanhã, uma hora da tarde, é a grande final do CBLOL, é para a gente definir quem é o time que vai representar o Brasil no MSI, muito obrigado a todos, a gente vai ficando por aqui, até mais, valeu, falou.